E o fim de semana já deve ser de mesa mais farta, viu? Porque com o fim da greve, o abastecimento vai voltando ao normal. Na Cea Gespe de Prudente, hoje, já tinha quase de tudo. Nos mercados, os preços subiram, mas as prateleiras estão lotadas de novo. Hoje foi dia de bastante movimento na Cea Gespe em Prudente. Teve até congestionamento de caminhões no pátio. O reabastecimento de volta ao normal. Alguns pontos pontuais, uma banana, por exemplo, que depende da climatização, vai estar regularizado mais ou menos na segunda-feira. O tomate já entrou bastante, batata, cebola, está tudo normal. Nas bancas, estoque cheio de novo. Frutas, legumes e verduras à disposição dos fregueses. Hoje está bem bonito, está bem abastecido, tem de tudo. A boa notícia são os preços que começaram a recuar. A batata, por exemplo, que durante a greve chegou a passar dos R$ 200,00 a saca, já está em queda, voltando ao patamar dos R$ 150,00. O preço também já diminuiu bastante, está quase, até o preço está quase na normalidade. Por outro lado, nos supermercados, o valor do quilo ainda está salgado. Olha só, batata R$ 5,99. Antes da paralisação, custava R$ 1,99. O tomate também ficou mais caro, era R$ 4,99. Agora é encontrado por quase R$ 7,00 o quilo. A batata inglesa está alto o preço, mas tem a batata doce que dá para substituir, né? Então a gente tem que fazer substituições, eu acho. Se não... Se não, não dá. Tem produto como o frango fresco que acabou completamente aqui no mercado. Sobraram os congelados, que aliás, estão no fim, como a gente pode ver, e com preço antigo. Mas por conta das perdas nas granjas, o que ainda vai chegar já vem com previsão de 20% de alta. O mesmo reajuste para a carne de porco, que também acabou. Segundo o gerente, o reabastecimento efetivo deve se normalizar esse fim de semana. A parte de aves, de corte de frango que a gente estava com dificuldade de encontrar aqui na região, já começou a chegar. Então a gente vê que até amanhã o abastecimento está normalizado. Enquanto isso, o consumidor insatisfeito vai se adaptando para retomar a rotina. Está meio complicado. E o preço aumentou um pouco mais, né? Isso aqui é o básico que a gente leva. Eu não sou nem uma das pessoas que ficam fazendo correria para comprar, fazer estoque. Para quê? Eu não sou nem uma das pessoas que ficam fazendo correria para comprar. Eu não sou nem uma das pessoas que ficam fazendo correria para comprar. Obrigado.